Hoje, segunda-feira, nós estamos agradecendo a Deus por essa oportunidade, começando com um chave de ouro aqui, o cascaramento do distrito de Monte Castelo. Um trabalho aqui muito importante que estamos fazendo aqui no Monte Castelo. O cascaramento de estrada, muito importante mesmo. Não é bom mesmo, não é bom. Muito importante, né, o trabalho desse. Falou, rapaz. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. E quero dizer para o povo aqui da região, o povo do município de Jaraguá, nós estamos sempre à disposição. A Secretaria de Infraestrutura Rural está trabalhando dia a dia, atendendo todas as demandas do município de Jaraguá. Então, precisamos da Secretaria, pode contar conosco, estamos aqui à disposição para ajudar a todos. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma